Já vai sentando o dedo no like, pessoal. Senta o dedo no like, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Pessoal, beleza? Hoje, 3 de junho de 2020, agora são exatamente 14 horas e 15 minutos. Pessoal, eu tô aqui onde eles iam fazer um retorno. Aqui ia ser um retorno. A pista com pavimentação em concreto termina aqui. Aí tem esse pedaço aqui pra cá. Deixa eu virar aqui. Quero mostrar pra vocês esse pedaço aqui. Vai passar ali e vai atravessar ali. Vamos seguir em frente aqui. Vamos atravessar aqui. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui. Vou atravessar a BR aqui, você já viu, né? Tem que atravessar com segurança. Vai uma carreta passar aqui, peraí. Deixa eu atravessar aqui a milhão. Aqui, a BR vai passar aqui, ó. A BR. A BR 381. Vai seguir aqui, ó. Aqui eles começaram os trabalhos aqui, ó. Fizeram a limpa aqui e tal. Eu tô limpando aqui. Ela em cima ali, ó. Tem uma escavadeira hidráulica. Tá subindo aqui, ó. Aqui, ó. Escavadeira hidráulica em cima. E a pista vai passar exatamente aqui, ó. E subindo aqui, ó. Deixa eu levantar mais um pouquinho aqui, senão eu vou bater nessa escavadeira hidráulica aqui, né? Ó. E essa mão aberta aqui? Podia passar de Bastela, hein? A mão aberta aqui e tal. Vou passar não, pessoal. O pessoal tá trabalhando aqui, ó. Aqui, ó. Tá chegando aqui nessa escavadeira hidráulica. Ó, parou. Se você girar aí, eu tô perdido. Deixa eu levantar um pouquinho aqui, senão você levanta aquela mão ali, ó. Aí eu tô lascado. Aqui embaixo, aqui, ó. Tem uma outra escavadeira hidráulica. Ó lá. Tirando as maneiras aqui e tal. Olha só. Aí, ó. Já tá limpando aqui, já. Ó, tô começando a fazer a limpa aqui, ó. Pra fazer o corte aqui, ó. Vai emendar com a pista do outro lado, lá, ó. Com a pista do outro lado, lá. Vai emendar com ela, lá, ó. Ó lá, ó. Lá do outro lado, lá, ó. Aquela curva ali vai acabar. Vai vir retinho. Deixa eu voltar aqui, ó. E aqui na frente, aqui, ó. Olha, ó. A escavadeira hidráulica tá aqui juntando as manilhas aqui, ó. Vamos seguir em frente aqui, ó. E aqui na frente, aqui, ó. Tá a empresa ali, ó. Coloca o concreto. Tá no meio do caminho. Me ajuda aí. E tá parado aqui há muito tempo. Eu não entendi, até hoje, por que que eles não tiraram, desocupou aí o caminho, né? Até hoje eu não entendi. Chegando aqui e tal. Ó. A BR-381 vai passar exatamente aqui, ó. Exatamente nessa reta aqui, ó. Eu vou seguir retinho até lá na frente, lá. Tô gastando bateria, deixa eu levantar aqui, ó. Ó. Olha lá, que a parte branca tá lá na frente, lá, ó. Ali já tá com... Ali já tá com... Já tá com concreto. A empresa tá aqui no meio do caminho, aqui, ó. Chegando aqui, ó. Negócio do britadouro, não sei o que e tal. Britadouro, negócio de brita, sei lá. Isso aqui, ó. Acho que é isso. E aqui tá a empresa, aqui, ó. No meio do caminho. Vamos seguir em frente aqui, ó. Vamos deixar de lado aqui, ó. Vamos passar por aqui, ó. Passar lambendo aqui ela, aqui, ó. Ó. Ser lambendo. Vamos lá em cima, lá, ó. Quero mostrar pra vocês lá em cima onde começa o concreto, lá, ó. Aí, ó. Um lado da pista parou aqui, ó. Essa entradazinha desse carro, ó. Esse carro tá entrando aí, ó. E eu acho que tá indo pra... Acho que é um arraial que tem aí, não sei. Chama Felipe dos Santos, alguma coisa assim, parece. Desce. Na entradinha tem aqui, ó. A direita aqui, ó. Vamos subindo aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui é uma pista. Já tá pronto até aqui, ó. Já tá prontinho até aqui, ó. Com pavimentação em concreto. Falta passar concreto do outro lado ali também, ó. E a outra, a outra parte, tá lá na frente lá. Vou dar um chegozinho lá rapidinho. Que daqui a pouquinho vai começar a apitar aqui, porque eu tô gastando em bateria. Deixa eu ir baixando aqui, ó. Aqui, ó. A outra começa aqui, ó. Aqui, ó. Do lado esquerdo aqui, ó. Pista com pavimentação em concreto, aqui, ó. Daqui pra trás aqui, ó. É asfalto, ó. Aí vai descendo aqui, é asfalto aqui, ó. Vai até lá embaixo, lá, ó. Ó, faz essa curva toda aí, ó. É asfalto. Vou voltar aqui, ó. Então, aqui tá faltando só... É um pedacinho ali, um pedacinho aqui e tal. E assim vai. Como sempre, né? Um pedacinho ali, um pedacinho aqui. O pau tá quebrando. Aí, ó. Motoqueiro aqui saindo, hein. Pegando a pista nova aqui. E aqui pra baixo aqui, ó. Essa entradazinha, dessa... Essa estradazinha aqui, ó. Acho que vai pra um arraialzinho, uma cidadezinha daqui. Que já chama Felipes do Santos. Alguma coisa assim. Acho que é isso mesmo. Tô gravando aqui na hora aqui. Não anotei, não lembro não. Mas eu acho que é isso mesmo. Vou voltar aqui, ó. Então a pista vai passar aqui, ó. Aqui, ó. Uma pista vai seguir reta aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Cadê ela? Ela ali, ó. Tá vendo aí, ó? Ela tá ali, ó. Aí vai seguir aqui, ó. Vai vir linha reta aqui, ó. Pareado com essa outra aqui, ó. E vai seguir ali, ó. Vamos voltar aqui de novo aqui, ó. Ó. Vai vir nessa reta aqui, ó. Tô passando mais ou menos no meio. Entre meio as duas pistas. Deixa eu baixar aqui. Motoqueiro aqui e tal. Aí, ó. A pista vai passar exatamente aqui, ó. Nessa reta aqui, ó. Para emendar com a outra lá do outro lado, ó. A carreta aqui parada. Essa carreta aqui, ó. Acho que ela que vem trazer as escavadeiras hidráulicas. Vamos voltar aqui, ó. Tá. Então a pista vai passar exatamente aqui, ó. Ó. Exatamente onde que eu tô passando aqui, ó. Lambendo aqui o... Esse negócio de concreto aqui, ó. Uma paradinha aqui, peraí. Negócio de concreto aqui e tal. Ó. Aqui, bem do meu lado aqui, ó. É. Tirar esse negócio daqui, pessoal. Liberar a pista pra nós aqui, ó. Não, romponte não. Eu tô vindo embora. Eu tô vindo embora. Preciso de romponte não. Aí, a pista passa direto aqui, pessoal, ó. E vai emendar com a outra lá do outro lado, lá, ó. Tô voltando aqui, meu filho. Preciso de coisa arão. Aí, vim aqui reta aqui, ó. E vai emendar com a outra lá na frente, lá, ó. Igual vocês tão vendo aí, ó. Vou retinho nela, ó. Vou atravessar aqui no meio certinho aqui, ó. Ó. Vai seguir lá na frente, lá, ó. Vai seguir até ali, ó. Deixa eu ir abaixando aqui, ó. Aí, ó. Vai emendar aqui, ó. Aí, emendou aqui. Emendou aqui, ó. Fechou, finalizou. De lá de baixo, lá perto do aterro, até aqui, ó. Aí, o próximo pedaço que tem pra fazer é ali em frente ao bombeiro. Beleza, pessoal? Então, inscreva-se em nosso canal. Você não vai só inscrever em nosso canal. Você vai acompanhar tudo sobre a obra de duplicação da BR-381. Tanto o lote 7, como o lote 3.1. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo, meus amigos e minhas amigas do YouTube. Um abraço, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. Coloquei uma ré aqui, tô ouvindo a milhão.